O boy da mamada, meu sonho tá no lugar da Anitta, gente. É lindo, é lindo, mas já consegui um outro modelo mais regional, assim, com sotaque, que é mais a cara do concurso Garoto Sabugo. Tá, quem é ela? Jô. Eu sei, Alejandro, você tá mais pra Visconde de Sabugosa, para com isso. Você não conseguiu um modelo, cara, foi a única coisa que eu te pedi e você não fez. Já sou eu na vítima, já sou eu na vítima. Maricona, ele ligou, ele ligou e acabou com tudo. Já consegui um modelo, mas ele ligou e acabou com tudo. Desculpa, Maricona, desculpa. Eu tô de prova, o cara acabou de ligar dizendo que não vinha mais, sou testemunha. Eu sou eu na vítima, uma vítima, Maricona. Ele não quer devolver o dinheiro. Ai, meu Deus, e quanto do orçamento você perdeu pra ele? Não, muito. Quanto, Alejandro, fala lá. Então, na primeira parcela, eu dei 10%. Na segunda parcela, eu dei 15%. Na terceira parcela, ele me beijou e eu dei tudo. Viado. Perdeu o dinheiro todo. Como assim, Alejandro? Você deu tudo pra ele, cara. Você não pode ver macho também que você perde tudo. Você perde até o raciocínio, né? Calma, calma, gente. Vocês têm que focar, tá? Pra poder resolver isso. Se eu pudesse, eu ajudava, de verdade. Mas você pode ajudar. Tudo bem, dona Jô? A gente tinha falado com você direito. Tudo bom? Então, eu sei que meu pai deixou um dinheiro com você, né? Então, você pode me dar, eu sou filho, eu tenho direito. Não, não, não. Seu pai deixou um dinheiro comigo para emergência. Mas tem emergência maior que essa, gente? A gente perdeu um modelo pro nosso desfile. Jô, Jô. Jô, Jô. Gente, é a primeira vez que eu tô responsável por essa casa. Eu não posso pegar o dinheiro que o Cid deixou e sair distribuindo. Fala sério. Mas vai deixar a gente ser humilhado em praça pública, dona Jô? Tá todo mundo esperando por modelos maravilhosos com o desodorante aqui marcado na calça, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são adultos. Vocês que resolvam o problema de vocês, ok? Eu vou fazer o trabalho da minha faculdade e depois curtir a festa do milho. Fui. Um trabalho de faculdade pra se formar em psicologia? Equilibrada desse jeito? Eu não vou me tratar com a senhora. Gente, realmente. Olha, eu espero tudo de você, menos umas palavras dessas. Eu tenho pena dos seus futuros pacientes. Fala só, meu Deus, pra mim. Você vai ser paciente dela? Jamais. Jamais. Vocês já são meus pacientes, tá bom? Dá licença. Bando de doido. Ai, a maricão da escola, a culpa foi toda minha. É, foi sua mesmo. Agora você que se resolva também, como a dona Jô disse. Você é adulto, você que se resolva, tá? Porque eu vou ficar linda, de bonita, só observar. Hoje é meu dia. Eu quero que mora um dia inteiro. Ame a minha nova grife, tá? Nossa, grife. Ah, tá. Nossa, é, é. Nossa, claro, é. Traidora, traidora. Eu faço tudo, eu faço tudo sozinho. Eu escrevo, eu desenho, eu costuro, eu corto, eu desfilo. Sim, você é o braço e eu sou o cérebro. As boas duplas funcionam desse jeito, tá? Você sabe que eu fico o tempo todo te mandando referência, sou uma pesquisadora. Referência, preguiçosa. Você fica deitada na cama mandando nude. Fico, fico mesmo. Mas quer saber de uma coisa, Alejandro? Eu não vou mais discutir com você. Eu vou partir pra agressão física. Ai, quase caí, tá? Chega, chega, chega. Eu vou tomar uma medida drástica. Já me demito da bicha pastor. Pode ir. Se quiser te dar uma carta de recomendação pro seu próximo emprego. Vai, vaza, show. Não precisa, porque já vou criar minha própria glice. Grife, grife. Ai, é que é o glice. Qual glice você vai criar? Não precisa, não precisa, porque já vou criar a minha própria grife. É, qual? Fidel pasto. Tá, então vai pastar, querida. Porque a vida é assim, tudo pasta, tá, babaca? Ai, que triste, que triste, que vida triste. Ele não me ama, não me ama mais, nunca me amou. Ai, que tristeza, ai, que tristeza.